O aniversário Pernambucanas tem prêmios toda semana pra você. São 5 carros, 1 por semana, mais uma casa no final. Aproveite as ofertas e concorra! Polos lisas e listradas a partir de R$ 25,90. Jogo de cama casal prata por R$ 49,90. TV de 50 polegadas por apenas R$ 10,99 no cartão Pernambucanas. E mais, larimóvel em até 8 vezes. E você começa a pagar só em fevereiro. Não perca! Pernambucanas, porque eu quero sempre mais.